E aí galera, beleza? Bem-vindo a hoje mais um vídeo de Pepsi vs Coca-Cola da sorte, galera. E hoje estamos aqui no terceiro episódio pra mostrar quem é o mais poderoso. E olá, senhor Mike. Olá, senhor Netinho. E olá, senhor Celta, vai cair da ponte agora. Olá, senhor Celta, como assim? Ele vai cair da ponte. Não, ele vai morrer. O pé caiu, o pé caiu da ponte já. Nossa, o Celta é bom. Me esqueceram na YouTube, meu Deus do céu. E o Colo, galera? Não, o Colo desapareceu. Nossa, o Celta está aqui embaixo. Nossa, o Celta briga com o Celta. Pegue ele, pegue ele, pegue ele. Ah, não, Colo. Eu não vi que era você, gente. Desculpa. Ó, Colo, fala o seguinte. Tenta achar diamante pra mim, eu estou sem diamante. Se alguém conseguir diamante, eu vou colocar o seu diamante. Nossa, caiu, caiu, caiu. O JTV tem diamante no baú 6, né? Tem diamante, tem baú aqui, cheio de itens, sabe? Nossa, o Celta, o Celta tem que ir no puta pega. Peraí, o Colo, vê se tem alguém. Eu estou voltando, estou voltando. Eu fui atacar, eu voltei já, peraí. Estou voltando. O pé não me viu. Eu estou morrendo. O pé não me viu, o pé não joguei, o pé longe. Cuidado, o Celta está atrás, Celta tinha. Atrás de mim? O jogo vai atrás de mim, vai. Ô, caiu. Ai, eu caí também. Voltei, 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 estou aqui. Vamos lá, vamos lá, Colo. Fica protegendo aí, fica protegendo a cabeça do Mike. E quem tem lava aí? Lava não tem, estou procurando também. Só tem lava na ilha do Peck mesmo. E um rombo no estômago dele, mas enfim. Sim. Nossa, tem um rom na barriga do Peck, é verdade. Eu fiz a proteção aqui para ninguém subir ponte aqui na cabeça do Mike. Boa. Agora, cadê eles, Mike? Eu não peguei minha espada. Meu Deus. Caraca, eu explodi muito o que bloco e eu torci sempre para explodir, não explodiu nenhuma. Oi, a cabeça do Peck está desprotegida? Meu Deus, é um zumbi gigante. Tem dois zumbi gigantes na base deles, já tinha. A cabeça do Peck está desprotegida. Caraca, o Peck está vindo. Eu acho que vou quebrar a bolsinha. Eu acho que vou quebrar a bolsinha. Cuidado, o Tio, cuidado. Cuidado, Tio. Não, não, Tio. Eu estou indo. Nossa, o Tio, Mike, cuidado. Pera aí, pera aí. Vê se alguém é nessa base. Nossa, o Peck matou. Caraca, o Peck está com lava. Aí, pega água. Matou o Sout, matei, 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 matei. Morreu, morreu, morreu. Você divulgou ele? Ele caiu na água, ele caiu na água. Sobrevisto. Sério? Morreu, 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 morreu. Sobrevisto, sobrevivo. Caraca, está difícil agora, hein, Colón. Tem que defender, hein. O Batista sumiu, hein. O Batista deve estar aqui. Nossa, é verdade. Eu vou ficar aqui protegendo. Nossa, esqueceu, hein. GG, hein. O quê? GG, hein. Vê se está lá dentro. Coloca bloco lá da Albizinha para a gente... Tinha, tá os dois aqui, eu estou em cima deles. Como é, Tinha? Vai, vai, vai. Tipo, caiu, caiu, caiu. Passou o Peck, passou o seldo de embaixo. Boa, Mike. A Albizinha está aqui. Aproveita que há tempo. Vai, vai, vai. Eles morreram de quero. Caraca, o Spawn. Estou vindo, estou vindo, estou vindo. Ok, pularam, pularam. O Peck não vai pular, o Peck não vai pular. Joga o Peck, joga o Peck aí dentro. Mas pode... Sai. Eu estou protegendo aqui a cabeça do Mike aqui. Cuidado a cabeça do Mike, senão ela te pega. Como assim? Eita, tem gente aqui na ilha, tem gente aqui na ilha. Tem gente aqui na ilha. Eu sou o Batista, eu sou o Batista. Eu estou morrendo. Nossa, eu matei dois. Não, matei dois não, eu morri sozinho. Eu estou aqui na base deles ainda, estou na base deles ainda. Batista está aqui, vou matar ele. Eu estou tapado no spawn deles, tipo, não vou deixar eles saírem. Ai, minha missão também falhou aqui, Mike, desculpa. Cuidado, ele vai ter sumido, hein, Kong. Eu estou aqui, ele está aqui na ilha, eu estou vendo ele, estou vendo ele. Cadê, 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 cadê? Eu não estou vendo ele ainda. Eu estou com lag, eu não consigo matar ele. Vai lá, Mike, vai lá, Mike. Eu não consigo matar ele, estou com lag. E eles estão vindo, eles estão vindo. Eu estou protegendo aqui, vai, vai, aproveita. Matei, matei, já era, já era. Comei. Nossa, Mike Family. O Celt me matou, como assim? Meu Deus, eu estou muito lagado, não consigo respawnar. Eu escolhi o Celt aqui, está atacando, está atacando, está atacando. Responde aí, responde aí, responde aí. Caramba, eu pensei que... Nossa, pensei que o Celt estava aqui. Matei o Celt. Espera aí, espera aí. O Albuzinho está de boa, o Albuzinho está de boa. Vou tampar aí, tampar aí. Amigo, tem zumbi com espada aqui, eu vou por baixo, vou por baixo agora, hein. Vou botar para tudo, vou botar para tudo, Albuzinho. O Celt, o Código é chabalado. Batei, eu batei aqui na Albuzinho. Matei, 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 matei. O Celt, o Código é chabalado, quando der o tempo você me fala, hein. Vem, o Celt. Ok, Mike. Fica de olho na Albuzinho. Esse com certeza está lá em algum lugar, hein. O Colo está lagado, coitado do Colo. Estou com muitos tag. Meus, os Albuzinhos desses estão na muralha. Olha aí, pera aqui. Consegue ver a Albuzinho deles? Consegui, consigo. Talvez você consiga defender enquanto eu tento relogar. Então, Celt, o Celt, o Celt, o meu Deus, eu peguei. Relogar, relogar, relogar. Relogar, relogar. Defende, defende. Nossa. Nossa, o Batei me derrubou. Caraca, Mike. Onde que ele está, onde que ele está? Ele está na ponta do meio. Agora, procura os caras. Mike, dá uma olhada dentro da... Não, não. Vou nascer, olhar Albuzinho e sair, tu lembra? Mas eles estão aqui não. O Celt, o Celt, o PEC está na base, tá? Ok, Albuzinho, tá bom. Colocão, tá com lag ainda? Não. Só um pouquinho de delay, mas daqui a pouco passa. Cuidado, hein. Fica de olho, fica de olho. É. Colocão, como está muito lagado, ele vai ficar para proteger a base mesmo. É, quando eu não ver, o negócio está tudo quebrado já. Galera, quebrou a Albuzinho aqui, está lagado. Lag de meia hora. Vai, Mike, eu estou atrás de tudo. Logo atrás de tudo. O PEC caiu. Eu estou aqui ainda. Sou louco. O Celt, está aí? Só para verificar. Está não, está não, está não. Então, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. É, acho que é tá. Eu não sei. Eu estou meio cego, estou meio soco. Nossa. Então, hein. Ok. Eles quebraram a base da Albuzília deles, Mike. Quebraram? Sim, sim, sim. Sim, porque quebraram a parte de baixo da Albuzília. Não, não pode ver, não. Você vai ajudar, é nós. Polão, conta aí, Polão. Estou aqui, estou aqui. Oh, o Celula não pegue. Não morri. Vou te ver se não fez isso. Não morri, não morri, não morri. Tive quebraram. Vou quebrar os inges deles. Vou quebrar, hein. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, quebra, quebra, quebra. Vai, que estou vendo. Pode ir. Tu quebraram, estou quebraram. Tive quebraram, já posso? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Tem gente chegando, tem gente chegando, Mike. Tem gente chegando. Chegou, chegou. Nossa, por um segundo. Quase, Mike. Por um segundo, por um segundo. Colola, hein? Mateu o Batista. Tem que explodir aquela ponte deles. Se a gente explodir aquelas pontes deles, GG, hein? Tem que arrumar um jeito. Tinha que atrasar eles pra gente quebrar a besidinha rápido. Sem desatrapalhar. Deixa um arco aqui encantado. É luxo. Ô, Mike, quando você for quebrar a besidinha deles, quebra a ponte. Pra ele tiver ideia. Eu cheguei a besidinha deles pro lado. Pro lado direito. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Nossa, o Batista meio que guarda na besidinha deles. Pra gente fazer uma função do Colola. Peguei, 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 peguei. Ai, é um bonequinho, mano. Colola, como é que tá aí? Peguei, peguei a besidinha, pegue a besidinha. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Peguei, peguei a besidinha, peraí, peraí. Como assim pegar uma besidinha? Peguei, tipo, bloco de besidinha. Ah, bloco de besidinha. Beleza, coloca... Nossa, ele arra pra eles confundirem. Isso, isso. Seria genial, mano. Mike, entra na cápsula e você se tampa com besidinha. Caraca, boa ideia, hein, Con. Olha aí, Con, olha aí, Con. O Celso sumiu. Tô olhando, tô olhando. Olha dentro, olha dentro. Vou olhar. Joguei o pé fora. Joguei o pé fora, tá. Joguei no lixo. É, não quero ele, não. O Celso está aqui. Quebra, quebra! O Celso está aqui. Quebra, nota, 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 nota. Nossa, Mike, ainda bem que você me avisou. Nossa, Con, você fica esperto. Esse tá no X, esse tem shift. A gente tem shift. Vamos usar uma opção do jogo. Vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Mate nele, continua atrasar nele, eu tô chegando. Matei, matei, matei. Boa, boa. Matei, matei. Tô quase morto. Vamos bater no abuzido. Você tem que olhar por dentro, não é por fora. Ainda bem que você me avisou, mano. Caraca, eu peguei o abuzido desse. Ele tava quebrando, Jair. Ele tava quebrando. Nossa, o PEC salvou. O PEC salvou o time desse. Nossa, eu quebrei o abuzido. Eu tinha venho, eu tinha venho, vamos nós dois. Eu tinha venho, eu tinha venho, vamos nós dois. Eu tinha quebrando, eu tinha quebrando, eu tinha quebrando, eu tinha quebrando. Ah, tem um baú aqui. Tem diamante. Boa, tem diamante no baú. O Batista tá vindo, Batista tá vindo. Vai, vai. Cadê o Colum? O Colum tá de boa. Tô aqui na ilha. Nossa, manda me que o MEC. A gente ia pedir. Nossa, eu consigo olhar por dentro, Colum. Avisa aí o senhor, avisa aí. Tô lagado, tô lagado, perdoa. Coitado do Colum. Não faz isso não, mãe. O MEC é aquele soldado, tá ligado? Do exército. Eu tenho que dar um toque. Tem alguém vindo por baixo, tem alguém vindo por baixo. Tchau, 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 tchau. Bateu o Batista. Vamos, vamos, tchau. Agora é nós dois, hein? Vamos nós dois, hein, tchau. Vamos lá. Ó, cuidado, Matista tá vindo por baixo. Matista tá vindo por baixo. Tão tirando aqui. Eu já tinha tá indo. Mike, tu tem balde, Mike? Tem água. Como é que vai passar isso aqui? Essa lava aqui enxaprou, hein? Seu abdia morreu, seu abdia morreu. Ok. Ai, droga, não dá. Eu preciso de água, eu preciso de água. Bora pegar a água do spawn, Mike. Deixa eu fazer um balde, deixa eu fazer um balde. Aqui, aqui tem um balde, tem um balde, tem um balde. Mike, tem um dois, pega ali o outro balde, Mike. Peguei, peguei. Vambora, vambora, tchau. Agora é a operação final, hein? A gente tem que ir agora. Sim, colou. Oi? Adeus. Adeus, colou. Não. Minha armadura tá se quebrando, então eu tenho que ser que essa armadura aqui. Ah, eu caí. Imagina, eu sou uma anta. Ah, vou morrer logo que não tem problema. Você tá vindo de novo. O servo tá vindo pra destruir. O servo tá vindo pra destruir. Quebra logo, você aí. Fazer, Mike. Eu acho que por baixo é mais... É melhor aí, Mike. Vai pro 5 ou pra baixo, Mike. Tô por... Não, eu tô por baixo. Tô por baixo. Tô por baixo. Colo, defende, que eu tô aqui embaixo. Eu tô vendo. Tô, estou ok. Eu não sei, Mike. A gente tá ok. Olha o Facebook dele. Rafael Lang. Rafael Lang. Tô aqui embaixo, lá. Tô aqui embaixo, lá. O posto não voto com o professor dele. Fica um flash. Os caras tão lá em cima. O servo tá vindo, o servo tá vindo. Vou defender, vou defender. Como é que tá defendendo? Como é que tá defendendo? Vai, Mike, vai, Mike. Eu tô... Tem, matei, matei. Vai, gente, vem, gente. Tá todo mundo dando foco em mim. Vai lá, gente. Focou em mim agora. Eu vou baixo, eu vou baixo. Aqui, achei o lugar perfeito pra ir embaixo. Eu achei o lugar perfeito pra ir embaixo, Mike. Acho que eu bato o seu não me viu. Matei o pé aqui, matei o pé aqui. Mike, acho que eu bato o seu não me viu. Só que eu bato o seu não me viu, Mike. Mike, agora, Mike. Do lado da mozinha. Mike, do lado da mozinha. Tô quebrando, Mike. Tô quebrando, Mike. Tô quebrando, Mike. Tô quebrando, Mike. Tô garantindo. Vai, Mike. Vai, Mike. Bate, 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 bate lá em mim. Matei o batista. Matei, eu tô chegando. Eu vou atrasar eles. Agora... Não pegaram. Pega, pega. Pega, pega. Quebra, quebra, colon. É o seu, que é o seu, que é o seu. Quebra, colon. Socorro, vou morrer, Mike. Matei, matei. Nossa, colon. Caraca, eu ia precisar de caí. Tem que avisar, colon. Tem que ver acontecer quando ele estiver chegando, sabe? Fica de olho. Eu tô ficando de olho, só que ele tá vindo por dentro da skin. Nossa, já tá vendo que susto. Calma, calma. Já tá vendo um cara da paz. Quase que eu chegava a quebrar, Mike. Por pouco, Mike. Mike, shh. Meu Deus, eu tô bugado. Mike? Você tá onde, Mike? Meu Deus, Mike, onde é que você tá? Colon? Você tá na ilha, você tá aqui na ilha. Você me preocupou, colon. Meu Deus, que... Ó o Cellbit vindo de novo. Caramba, o Cellbit não me dá trégua. Sai daqui. Tô quebrando, tô quebrando, tia. Tô quebrando. Meu pack chegou, pechou. Tô quebrando, tô quebrando, tia. Socorro. Morre, Cellbit. Matei o Cellbit, matei o Cellbit. Boa, coloco. Mata o Cellbit. Maldito. O meu cadê é só matando o Cellbit. Vai, Mike, vai, Mike, vai. Não, agora eu morri. Eu cheguei na buzinha deles, Mike. Pega que tá aqui, pega que tá aqui. Pega que tá aqui. Nossa. O meu cadê é só matando o Cellbit. Meu Deus do céu. É o Peck, tá o Peck. Mike, é o Cellbit, é o Cellbit. Matei os dois, matei os dois. Vai, quebra, 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 quebra. Quebra, quebra, quebra. Ô, Peck, ô, o Batista tá sem armadura. Alguém pegou, alguém pegou, alguém pegou. Quem pegou foi... O Batista tá sem armadura e ele não percebeu isso até agora. Sim, deixa ele sem armadura sem... Se ele percebeu. Mata nele, ó. Socorro. Colô, fica de olho, fica de olho. Olho, olho, olho. Entra lá, entendei em dois minutos. Nossa, eu matei. Batou todo mundo. Vai, Mike, vai, vai. Ô, Batista vindo, Batista vindo. Eu explodi, tá ligado. A gente tem que colocar dois lá pra proteger. Não, o Cellbit morreu, o Peck tá ali. Vai pra baixo, que eu tô indo por cima. Vai pra baixo, que eu tô indo por cima. Ok, eu tô indo por baixo. Ó o Batista aí, Mike. Batista é noob, Batista é noob. Batista é amadura, não tem nada, mano. Eu dei double kill lá. Vai, Batista, eu vou te ser bobo. Mike, alguém tem pedro aqui. O Batista é o Peck, tá aqui. Só o Cellbit tá aí. Tem que meio que quebrar a entrada deles, tá ligado. Relaxa, relaxa, relaxa. Vai, Batista. Quebra, Batista, quebra. Tá se protegido aqui. Ai, meu Deus, o Cellbit tá aqui. O Peck me viu também. Tá todo mundo aí, tá todo mundo aí. Tá todo mundo aqui na usina deles. Vou quebrar a ponte deles, vou quebrar a ponte deles. Acho que eles trocaram de cara. Acho que o Batista vai atacar agora. Fica de olho. Tá. Ah, não, tá assistido. O Batista caiu. Eu vou ficar observando todas as entradas aqui na nossa ilha. Tô morrendo, tô morrendo, galera. Tô morrendo, tô morrendo. Nossa, vai cair alguém aqui em mim. O Cellbit tá indo, Max. O Cellbit tá indo. Nossa, joguei o Peck. Joguei alguém. Joguei muito longe. Peraí, Tia, tem que ir nós dois. Peraí, vamos... O Cellbit tá vindo de novo. O Cellbit tá vindo de novo. Con, você pode fazer a estratégia pra fazer a armadura pra mim? Não tem como, tô defendendo aqui o Cellbit. Mas cuidado com o bate... Eu tenho o Mike, eu tenho o Mike. Ele tá aí, ele tá vindo na ponte. Ele tá vindo na ponte. O Cellbit, o Cellbit. Agora é o ataque final, hein? O bate final, hein? Matei, matei. Não, matei, não. Vai, vai, vai. Tira, 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 tira. Mike, eu vou, eu vou. Matou, matou. O Tia vai pro baixo, vai pro baixo, vai pro baixo. Vai pro baixo, o Tia. Corre. TP. Não, isso é um barulho de pulo. De saldo de 3 metros de altura. O bate fez um achieved, Mike. Meu Deus. Ele fez agora o crafting table. Caraca. O bate se manjou muito. Meu Deus, eu tô lagado. Socorro. Como é ruim, tem internet. Vai, Tia, vai, Tia, vai, Tia. Vai pra baixo, vai pra baixo, que eu tô enrolando os caras. Vai pra baixo, que eu tô enrolando os caras. Vai, vai. Viu em baixo, tá em baixo. Tá todo mundo aí? Aparentemente todo mundo aqui. Mike, como é que tá a usina deles? Tá exposta? Tá exposta, 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 exposta. Ai, me viram. Alguém me viu. Bate, me viu. Sério? Ai, Mike. Eu vou tentar fazer... Não sei, eu vou fazer um capacete pra tu, Mike. Caso a gente se encontre, tu vai ter um capacete. Não, eu tô se... Eu tenho que fazer armadura inteira, Tia. Você não tem que... Quando eu tô quebrado, eu tenho um diamante aqui. Tipo, tá quebrando o meu também. Tem que acabar o meu diamante. Mike, quer trocar comigo a armadura? Ela tá inteira? Mike, Mike, pega, 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 pega. Tá praticamente cheia. Trumpe, trumpe, trumpe. Atrás, atrás, atrás. Peraí, eu vou pegar a armadura do Colom. Pega atrás, Mike. Pega o capacete. Você é o salem base no ponte. Que deu-se, Albert. Nossa, ele é o MLG. Uma ante, hein? Ah, matei. Nossa. Tô vendo, você matou ele? Matei, acabei de matar. Vou te pegar a armadura. Vou te dar esse... Vitral aqui, que tem encantamento. E daí, vai. Deixa eu dropar algumas coisas. Toma. Valeu, valeu. Será que o Batista já colocou a armadura nova? Ou não? Não sei. O que ele fez, hein? O que ele fez no caixa inteiro? Ah, verdade. Cadê o Batista? Oh, o seu, Albert. Oh, o seu, Albert. Ele fez a armadura nova. Deixa eu ver aqui se tem alguém na Obsidian. Mike, a gente tem que pegar a Obsidian, Mike. Pra tampar, tipo... Pra passar em Deus. Sim, eu tampei um pedaço. Tem que ir nós dois, velho. Sim. Ô, Peck, ó. Ô, Peck vindo. Ô, Peck vindo. Vou matar ele. Sala, Marta. Sala, Marta. Sala, Marta. Sala, Marta. Sala, Marta. Opa, vem, Peck. Sala, Marta. Sala, Marta. Caiu, morreu. Morreu. Fiz a meligia, fiz a meligia. Tira chuva. Tira chuva. Tirei, tirei. Fiz a meligia. O Peck tá aqui ainda. Peck tá aí? Vem, galera. Vem, galera. Não, peraí. Fiquei, fiquei, fiquei com o marido dele. É, eu acho que matei o Batista. Ó, o Celbit aqui. Vem, Celbit. Vem. Matei, matei o Peck. Não, o Batista morreu. JV, socorro. O Celbit vai me matar. Você tá no top? Eu vou descer. O JV não. O Celbit me matou. Volta, volta, volta. Rápido. Ele tá onde? Ele tá na cabeça. Ele tá na cabeça. Ele tá quebrando. Vou quebrar. Tô quebrando. Tô quebrando. Tô quebrando aqui. Tô quebrando aqui. Tô quebrando aqui. Tô quebrando aqui. Quebrei, 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 quebrei. Caraca, mano. Aí, matei. Caraca, Mike. Nossa, eu te rio, amor. Caraca. Tô todo mundo, Mike. Caraca. Tô ficando frio aqui. Caraca, galera. Meu Deus. Ô, peraí. Deixa eu me acalmar. A pressão subiu aqui. Nossa, galera. É muita tensão, tá ligado? É muita desespero. Desespero. Eu luto tanto o Batista. O Batista voltava, o Batista sumia. Sim. E, tipo, não sabe se defendia, não sabe se atacava. Os JVs. Agora, Mike. Confira aí, se a abisina a gente tá aí. Só pra um pé o cação, tá? Confira. 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 Ela tá bonita. Deixa eu dar game mode aqui pra dar uma olhada nela. Eu não sabia se eu bati no salto ou se eu atravo lag. Ou batendo lag na competição. Tá aqui. Tá aqui. A skin do PEC ficou muito massa, velho. Explodiu. Caraca, cadê? Nossa, tá aqui a abisina. Mas é ok, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like aí embaixo. E passe também na visão do PEC. Que foi muito épica essa série. Então é isso, galera. Valeu. Beijos e até mais. Fui. Fui. Fui.